E Nath, pra quem acha que ser nerd é coisa de jovem, ele tá enganado, viu? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o auditor fiscal William Maza, que é fã da cultura geek e devido a essa paixão, ele possui um gosto comum em relação e em parceria com as proximidades, né? Com os filhos, né? Querida, boa tarde ao William. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Antenadas. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Natália. É um prazer imenso estar aqui podendo contribuir um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa cultura que eu adoro e eu sei que muita gente que tá assistindo também. E olha, Nath, olha só como é que tá aqui o Antenados hoje, tá com companhias incríveis e ele também é colecionador de Action Figures. Olha só, pessoal, eu tô aqui com o Hulk, ele tem vários aqui também, né? Super fã da cultura geek. Nossa, isso aqui é meu sonho, viu, Nath? É lindo. Meu sonho, cada um mais perfeito que o outro. Então, a mesa é milionária aqui, né? A gente tá com a responsa aqui. Olha só, eu tô com o Hulk aqui, tô com o Batman do Michael aqui, tô aqui na mesa e ele vai nos ajudar a entender como essa cultura contribui, né, pra essa boa relação com os filhos. Eu queria te perguntar, Will, e começar esse bate-papo, primeiramente, de onde surgiu essa paixão pela... Se foi com o seu pai ou se foi influenciado por alguma outra pessoa da sua família e também a coleção de Action Figures. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Vitor. Então, desde... Normalmente, a gente, os colecionadores, que a gente chama dos Action Figures do colecionismo em geral, os colecionadores sempre, ele traz uma nostalgia em relação àqueles filmes que a gente assiste, aquela cultura, aquela lembrança da época de infância. Então, muitos desses personagens que nós estamos vendo aqui, eles marcaram... Então, isso foi... Marcaram minha infância, marcaram um período bom da minha vida e a partir desse momento é que nós começamos a cultivar, veio a explosão do cinema, agora com muita tecnologia envolvida e eu acredito que isso popularizou bastante. A ideia da cultura geek, ela veio popularizar agora de um tempo pra cá, né? Então, naquele tempo, o geek era aquelas pessoas mais nerd, que ficavam restritivos, CDF, e ficavam, sofriam bullying em casa, só que isso foi modificando com o tempo, né? Com o tempo, passou a ser aquelas pessoas que gostam de cinema, que gostam de se envolver com essa arte, com a cultura, como você mesmo, antes a gente estava conversando, e aí com a globalização, a facilidade, a internet, terminou que isso popularizou de um jeito que hoje o geek, o nerd, seriam basicamente aquelas pessoas que gostam de cinema, que gostam de assistir os filmes, que trazem aquilo pra sua parte de lazer, pra sua cultura. Então, voltando pra sua pergunta, eu comecei justamente por essa nostalgia, que quando veio da infância, eu assisti esses filmes, e esses filmes me encantavam, né? Então, hoje, com o tempo, a gente vai entrando num hobby de adquirir essas figuras e trazer isso pra dentro da nossa... pra nossa convivência, né? É verdade, William, e você que já era colecionador de action figures, de bonecos, acabou passando essa tradição aí de pai pra filho, né? De super-heróis. Eu queria entender como é que começou essa tradição. Seus filhos, naturalmente, já tinham esse interesse nessa cultura geek ou você foi inserir aos poucos? Porque hoje vocês compartilham muitas coisas juntos, né? Vão pra Comic Con todos os anos, participam de eventos importantes, e isso estreita laços também, né? Sim. É, Natália. A vantagem desse... de um hobby que você tem, de certa forma, não só eu, mas com os filhos, é de compartilhar essa alegria, os momentos que nos unem, inclusive não só com os filhos, mas com alguns amigos, as pessoas que você termina convergindo isso daí. Então, com os meninos, os meus dois filhos que vocês estão vendo, aí, no caso, a gente veio alimentando isso. Eu incentivei, obviamente, assim, desde pequena, a gente assistia filmes juntos, a gente participava desses eventos juntos, até mesmo na aquisição de algumas figuras, eles assistem, então tem coisas que eles gostam, e nos uniu. Como você disse, é algo que vai nos aproximando mais ainda. E tem, assim, algum filme específico, algum momento que marque a relação, que você se identifique e também os seus filhos acabaram se identificando? De algum filme específico que você... não, eu sou apaixonado por essa franquia, quero saber. O que todo colecionador tem ali no coração? Demais, demais, e até porque... todo tem, todos têm, porque tem alguma lembrança específica do que ele vivenciou. Exemplo, esse do Superman, do Christopher Reeve, que foi um dos primeiros Supermans, esse que está na frente, que é um filme de 1978, com o ator Christopher Reeve, foi um filme que marcou as gerações, o início dos super-heróis. Então, isso passou de pai para filho do meu pai, eu assisti com ele. Ah, já é de geração para geração para geração. Exatamente, de certa forma, eu assisti o filme com ele na década de 80 e me marcou bastante, porque tem uma... dentro do filme tem uma relação onde o pai do Superman conversa com ele, diz a missão que ele tem na Terra e a que ele ficou marcado. Então, eu... termina que a gente... termina nos prendendo ao ator. De certa forma, os meninos, quando eram pequenos, eu vestia eles de super-herói, principalmente do Superman, então veio alimentando, a gente já vê que tem um novo Superman, aí a gente já assiste junto, então eu vejo que essa franquia do Superman Batman, ele, de certa forma, é uma que me marca bastante, junto com meus filhos. E se eu te falo que eu também sou, assim, quando se fala de cultura geek, eu sou muito nostálgico também, porque eu cresci também tendo uma relação com esse mundo, por conta do meu pai, assim como você e seus filhos. Meu pai costumava me levar muito ao cinema, eu tive tanto gosto musical, tanto gosto pra filhos, foi por conta do meu pai. Me levava pra cinema, eu sou hoje, assim, um dos maiores fãs do Homem-Aranha. Tenho tatuagem, fui pra... já fiz cosplay, a estreia... Inclusive a Nath tava lá, a Nath fez foto comigo, tava vestida de Homem-Aranha, com o Gabriel, que é o meu melhor amigo, uma galera fazendo cosplay. Então, é algo realmente que tá intriscamente ligado à nossa criação e o contato no qual a gente teve. Porque, assim, é só pontuando, assim, um contexto mais histórico. O cinema, ele teve o boom, nesse sentido de filmes de heróis, foi ali, 2000, 2005. Que foi o quê? Veio os primeiros filmes do Homem-Aranha, também, paralelo a isso, teve os primeiros filmes da franquia, de Harry Potter, Senhor dos Anéis. Então, o cinema, nesse período, ali no início dos anos 2000, foi o boom de franquias de fantasias e filmes de heróis. Então, paralelo a isso, por isso que tem muita gente desse período que é fã de filmes de heróis, porque realmente cresceram nesse contexto. Agora, o interessante que você falou, realmente, foi o boom, foi a tecnologia. Você vê que os Avengers, né, o filme dos Vingadores, ele foi, ele tá entre os dez maiores bilheterias do mundo, da história, né, os três filmes dos Avengers, né, um dos três. Então, a gente percebe que muito teve a influência da década de 80, porque tinha o Superman, Batman, Liga da Justiça. Então, nós, essa geração, eu acho que foi muito, teve uma força muito grande de influenciar a geração da década de 80. Essa geração mais nova, mais, como você falou, no ano de 2000, década de 90, 2000, por aí, aí veio por causa da tecnologia. Então, isso popularizou muito. Tem até uma curiosidade, Vitor, que houve uma popularização tão grande, disse que hoje a Comic Con, a que tem em dezembro, que é a maior feira que nós temos, hoje é considerada a maior do mundo. São 280 mil pessoas que passam por ali. Até a de San Diego, que é uma feira que também tem dessa área geek, que é uma das primeiras, bem tradicional nos Estados Unidos, ela ultrapassou. Então, pra você ver o tanto que isso se popularizou... Já é uma indústria. Uma indústria, exatamente. E só um paralelo ao que você falou, nessa última semana, pra você de casa se situar, os filmes do Sam Raimi e do Homem-Aranha, os clássicos filmes do Homem-Aranha, estavam sendo reexibidos nos cinemas dos Estados Unidos. Homem-Aranha 2, que é tido como um dos melhores filmes de herói, de 2004, no caso. O primeiro filme do Homem-Aranha, o clássico do Sam Raimi, foi em 2002. Aí temos o 2, que foi em 2004, e o outro, acho que foi em 2005, ou foi em 2008, que foi o 3. Eles estão sendo reexibidos nos cinemas dos Estados Unidos e a bilheteria tá lá em cima. Lá em cima, do mesmo jeito, né? Então, essa cultura de nostalgia, por conta da cultura pop do meio nerd, é muito forte no mundo inteiro, né? Então, não se trata mais de pessoas ali que estão encolhidas de aparelho, de óculos. É uma cultura muito forte hoje, né, Nath? Exatamente. Muita gente tem preconceito com adultos no mundo geek, né? Por achar justamente que é uma coisa infantil, de criança, ou que não tem esse valor sentimental ou moral, como você mesmo falou, né? Você já sofreu algum tipo desse preconceito? Demais. Demais. Você falou disso, não diretamente, assim, né? Mas a gente sente. Aquele julgamento, né? E eu faço questão de participar desses programas e eu admiro de vocês tentarem difundir também, fazer essa difusão, porque é pra quebrar um pouco disso. Porque, veja só, como isso teve a influência muito grande da década de 80, que é meu período de infância, de adolescente, termina que, como essas figuras são figuras mais detalhadas, né, termina que muita da aquisição, a gente veio, pessoal, depois dos 35, 30 anos de idade, né, que veio utilizar mais isso. Então, quanto a questão do preconceito tem de falar, você coleciona bonecos, mas é aquela coisa. Não é só boneco, né? Tem gente que gosta de futebol, né? Eu não sou muito fã de futebol, assim, e o futebol une muita gente, mas desune também demais, né, a rigidez de... E esse tipo de cultura, cultura pop, ela é uma cultura que ela une, ela aproxima as pessoas que têm essa afinidade e, se você ver, viu, Vitor e Natália, termina que as pessoas dos 40, 45, 50 anos são muitos, é muita gente. E, olha, uma pergunta que eu queria te fazer também, William, como é que você acha que a tecnologia mudou a maneira como esses fãs geeks, né, a pessoa da cultura pop, observam ou até consomem mesmo essas produções? Porque, por exemplo, no início de 2000, tinha a tecnologia do cinema, por volta de 2008, entre 2010, teve a expansão do cinema 3D, inclusive a maior bilheteria do mundo, que é a Avatar, por conta impulsionada pelo cinema 3D, né, foi naquele período, também usa muito a tecnologia, né? Hoje, internet mais difundida, redes sociais, como é que você observa essa relação, né, hoje, por exemplo, tendo contato com seus filhos? Sim, eu acredito que o avanço tecnológico foi o que mais facilitou como instrumento de difusão, de acesso. As pessoas antigamente, a gente tinha acesso a DVD, tinha acesso às fitas e não tinha os streams com tanta facilidade você assistia. Então, esse avanço tecnológico, ele melhorou bastante, esse acesso às pessoas chegarem a ter o contato com a cultura em si, porque a cultura não são só os act figures, né? Na verdade, é como você disse, o cinema, o cosplay, como você já utilizou, e tem os jogos, né, também. Então, os filhos, os nossos filhos, tem muito esse contato através dos jogos. Interessante, dos meninos, os meus filhos, hoje com 14, ou com 15 anos e o outro com 17, eles, o que eu acho bem interessante, é que eles conhecem o que tem na década de 80. Eles não ficam só presos a essa relação dos jogos, mais próximo, por exemplo, dos anos 2000, 2001. Se eu colocar aqui, ele vai identificar todos os personagens. Você pode notar aqui que tem muitos personagens da década de 80, do De Volta para o Futuro. O próprio Exterminador. O Exterminador, o Rocky Balboa. Inclusive, falando desses personagens que estão aqui, eu imagino que essa mesa aqui é milionária, como eu tinha falado. Eu queria que você falasse um pouquinho de onde você encontrou, né, esses super-heróis, como é que você faz essa busca, como é que funciona a sua coleção, você tem um específico, por onde que você fica antenado para pegar esses bonecos? Na verdade, o hobby, ele, isso é uma construção de 30 anos, né, para falar a verdade, eu tenho, há 30 anos eu venho colecionando. Nossa, você ainda tem o primeiro lá, antigão? Alguns eu tenho, alguns, eu não tenho mais tanto assim, porque o pessoal, às vezes a gente vai se desfazendo e muitas vezes os meninos pequenos, eu terminava dando alguns para eles e foram sumidos, mas eu ainda tenho alguns. Então, hoje você tem redes sociais que facilita bastante o contato, hoje, por exemplo, nós temos grupo no WhatsApp de colecionadores, então vários colecionadores passam a ter o acesso, alguns são importadores, outros fazem a troca, então muitos aqui são trocas também, a gente tem, vai trocando com um, vai se desfazendo. Então, por exemplo, se você, Vitor, William, eu quero ter o acesso à Natália, quero ver, aí a gente entra em contato, eu boto no grupo, você tem contato lá no grupo do WhatsApp, então termina que você vai tendo acesso. Mas tem aquele que você não abre mão, aquele não, esse aqui não sai daquela prateleira. Praticamente todos eu não abro mão, eu digo isso porque eu sou um colecionador que leva muito para o lado sentimental, né, Então, aqui é uma coleção que tem muito de sentimento, da parte sentimental, cada um vai tendo uma lembrança. Então, eu não tenho a intenção de vender, nem de negociar, nem nada disso. Aí, o objetivo mesmo é admirar, é lembrar, é ter aquela nostalgia, é fazer isso que a gente está fazendo agora, você tendo ver, ter esse acesso. Então, assim, hoje, como você falou, não está difícil mais o acesso para você adquirir e ter um boneco, com um actual figure desses. Aliás, boneco, os colecionadores têm muita raiva, porque iguala muito a ideia do brinquedo, né? Ah, sim, não é, gente, não é, gente. Qual o termo correto? Porque actual figure, né? Actual figure, colecionáveis, eles já são colecionáveis, porque a qualidade disso aqui, gente, se der para até aproximar aqui, é, assim, absurda, a fidelidade de textura, né, de cor, olha só, olha esse hook aqui, gente, deixa eu ver aqui para o pessoal mostrar, é incrível, é grande, né, ali também... Tem articulações, né? Sim, ó, tem um homem de ferro ali na ponta, que ele estava até mostrando ali. É, isso aí que eu acho que é o mais efeito desse homem do céu. É lindo, se o pessoal puder mostrar ele na ponta ali. O Tony Stark aqui, a perfeição no rosto, né? Exatamente isso que eu ia comentar, os traços do rosto são muito fidedignos, a armadura também, e ele tem todas as articulações, Willer? É, existem, existem essas linhas de colecionáveis, então, por exemplo, esses que eu trouxe, são colecionáveis na escala de 1 para 6, então ele é o tamanho real. Se você for ver o hook aqui, está no tamanho, eu digo real assim, o real é 1 para 1, então ele é 6 vezes menor, está na escala 1 para 6, então esse 1 para 6, quase todos tem na escala 1 para 6. E aí tem aqueles não articuláveis, que são esses, que são estátuas, então tem colecionadores que adoram as estátuazinhas, né? As estátuas é como, eu não sei se a câmera consegue mostrar, mas é como esse do ET, do filme do ET, o extraterrestre, ele é uma estátua. Ah, esse aqui, esse aqui, esse de trás, né? Esse aqui? Esse aí é o ETzinho. Ah, esse aqui atrás. É, esse aí não vai conseguir pegar, só para... Vamos ver se dá para ver aqui? É, esse daqui, por exemplo, se você for ver, bem atrás tem o rimê também, ele é uma estátua, então é um outro ramo, nicho de colecionáveis, que as pessoas preferem a estátua, porque ele faz uma ação daquele momento. Então aqui, por exemplo, não sei se você chegou a assistir do filme do ET, tem o extraterrestre, porque esse é um clássico, né? Com certeza. Ele retratou mesmo toda aquela questão da ficção, cada um tem uma história. Então aqui é aquela cena que ele sai salvando o ET, voando. A lua. Então você vê que aqui eu consegui montar os articuláveis, já esse aqui, que é o estátua, ele é parado. Sim. Aham, mas deixa de ser super simbólico, né? E olha, Nath, o Flávio mandou aqui, inclusive, a foto do action figure dele, Batman ligado no programa, o Will mandou muito bem, inclusive mandou um abraço aqui para você. Na verdade, ele é de cosplay, se o pessoal puder espelhar aí, o Flávio de cosplay de Batman. Ah, o Flávio, cadê o Flávio? Sim, aqui, olha aí, ó. Ah, o Flávio é um colega, um grande cosplay aqui. Cosplay, olha só, bacana, o Flávio ligado aqui no antenado. Também, é como eu disse, ele é dessa cultura geek, é da cultura nerd, só que ele não coleciona o action figures, ele já gosta do Batman na questão do cosplay. Então um abraço, viu, Flávio? Parabéns. Ele faz um excelente trabalho. É que nem eu com a minha fantasia, não, a minha fantasia não, o meu traje. O traje, é. Eu te confesso, eu te confesso que não cabe mais em mim, né? Eu já estou aproximando ali o Peter Parker da... Tá bom de fazer o outro já, né? Não, eu tenho o Peter Parker do Aranha Verso, né? Isso tudo é para dizer que a academia está fazendo efeito. Não, é que eu estou com barriga mesmo, né? A verdade é essa. Né? Mas quiseram comprar na época, não vendo, não vendo. Então tá lá. Deixa eu ver quem está participando mais aqui, ó. É a Ana Luísa, boa tarde, antenados. Manda um beijo para a galera da turma 44 de arquitetura e urbanismo da UFIP. Só nerd nessa turma. O pessoal participando aqui, o Gabriel assistindo o programa de Recife. Abraço, Gabriel. E olha, Nath, que papo bacana, viu? Muito bom. Ver esses action figures aqui, realmente muito lindos. Cada um tem uma história diferente. Tem o Rock Balboa ali atrás, tem o Batman aqui do... Esqueci o nome do ator. Esqueci o nome do ator. Do Christian Bailey. Tem aqui uma versão do Wolverine do Hugh Jackman aqui na ponta, né? Inclusive, já vai ter aí a estreia de Deadpool Wolverine, né? Então, é algo que está muito... Inclusive, Nath, esse ano só tem duas estreias de filmes de heróis, assim, grandes, né? Que é Joker 2. Já é esperado, né? Já é esperado também, que tem, que é esses que vêm agora. E estamos sempre a gente esperando mais, né? No ano que vem também. Mas é como você disse, cada um tem uma história. Então, por isso que o lado sentimental, ele é muito forte quando a gente se liga a uma determinada figura. Eu falei do Superman, o filme do extraterrestre, o He-Man. Poxa, o He-Man é tradicional, né? É He-Man e Thundercats. E Thundercats, exatamente. Então, é uma lembrança que me traz. A gente chegava em casa, assistia aquele filme. Aí, de repente, você consegue ter uma figura que foi lançada, que a gente chama do Action Figure, do He-Man. E você ter aquele personagem naquela cena. É muito gostoso isso, né? Cara, que bacana. É muito bacana. E obrigada por compartilhar com a gente essas lembranças. Aqui tem história, valor sentimental, como ele estava falando. Foi um bate-papo muito legal. Muito bacana. A gente sempre termina o bloco querendo conversar mais, William. Mas nosso tempo estourou. Obrigada, Vila, pela sua presença. Espero que volte mais vezes em outras datas importantes. E traga os filhos. E traga os filhos. Sim, com certeza. Dá pra falar também. Vamos estimular mais essa arte, né? Essa arte que tem, porque a arte, ela extrapola a vida, não se basta com ela, né? É verdade. Tem que ser isso. Essa arte da coleção, do geek, do nerd. Então, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E boa tarde a todos. Obrigada, querida. Obrigada, querida.